Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada Agora dia 30 do 11 às 19h06 Quando eu parei o sorteio, eu segurei e coloquei todos os inscritos da página Para o sorteio das nossas belíssimas montanhas cabritais Então como é que nós vamos fazer o sorteio? Como é que nós vamos fazer? Bem basicona mesmo, eu coloquei o nome de todos os que curtiram a nossa página Vocês podem ver aqui, se o seu nome está faltando é porque você não curtiu a página Então está o nome aqui bonitinho de todos os que curtiram a página do Cabrito Montez Não era para curtir o post, era para curtir a página, eu deixei isso bem claro Em ordem alfabética Vocês vão ver, nós temos exatamente agora 165 inscritos, ok? E como é que nós vamos fazer o sorteio? No manualzão, um alt tab básico aqui O site é o rose.org A gente vai colocar um de 165 Opa Um de 165 Ou seja, nós vamos mandar ele rolar um dado de 165 faces Que é correspondente aos nossos 165 curtidores aí E vamos lá Tambores Rolando O número 20 vai ser o cara Quem ganhou? Bruno Taranti O Taranti Parabéns aí, meu velho Vou postar uma fotinha sua aqui para a galera ver E eu vou entrar em contato para te enviar totalmente de grátis As montanhas lá Bonitinhas Certo? Obrigado para quem participou aí Até a próxima Tchau Tchau